Hora do esporte, mas vai começar hoje. Fisiculturismo é assim, Lamonier? No leste de Minas... Pode deixar batucada, Gabigol, se quiser, ué. Não pode ter batucado no fisiculturismo, não. Então põe uma música de tipo de dance aí, Gabigol. No leste de Minas, o fisiculturismo é uma das modalidades esportivas que também tem ganhado adeptos. Praticantes do esporte em Governador Valadares e Manhã Sul se preparam para continuar participando de competições representando em nível nacional a nossa região, né? Tá aqui, ó. Pode balançar! Mister Universo é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. O torneio realizado em São Paulo teve representantes da região leste mineira. Trata-se de um casal valadarense. Farley Leão foi campeão mundial. Ele levou a medalha de ouro. Natália Leão foi vice-campeã e trouxe para Governador Valadares a medalha de prata. Felicidade que mal cabe no peito. Farley disputou a categoria Class Physique. Durante a prova foram levados em consideração, apresentação, volume, definição e muscularidade. O fisiculturismo é um esporte. O fisiculturismo é um estilo de vida também, além de ser um esporte. E ele engloba tudo isso que envolve o alto rendimento. Desde o treinamento, na musculação, na sala de musculação, desde as dietas. A dieta é o que pincela o físico, que dá a tinta ali, que dá aquela composição boa no físico. E temos que adequar a esse esporte. Logicamente que é bem rigoroso, porque se envolve o alto rendimento do esporte, para se chegar a esse nível. Natália competiu na categoria Wellness Fitness, que é destinada a mulheres que preferem desenvolver um físico menos musculoso, com traços suaves. Ela conta que vem evoluindo cada vez mais, quer alcançar o primeiro lugar e competir como atleta profissional. Eu vim de um processo de evolução muito grande, em que eu passei por campeonatos em que eu não me classifiquei, em que eu fiquei em colocações mais abaixo. E esse ano, com a minha evolução, eu cheguei já quase assim no topo, né? Fui vice-campeã, mas eu ainda quero ver se eu consigo, além de ser campeã, conseguir o meu tão sonhado pro card, né? Que é um card de atleta profissional, para me sair da Liga Amadora e começar a competir como atleta profissional. É claro que para dar certo, a parceria entre o casal é fundamental. Mas a dupla enfrenta uma dificuldade, a falta de patrocínio. O que falta para a gente é um incentivo, né? Patrocínios. O esporte é um esporte muito caro, envolve viagens, envolve inscrições, envolve além da alimentação, o tipo de dieta que a gente faz, que é um gasto muito alto, as pinturas corporais, as viagens, os transportes, translados. Isso tudo tem um custo, entendeu? Por isso a gente precisa desse apoio de um patrocínio de empresas que queiram que a gente represente a empresa, represente através do esporte, porque o esporte de educação é lazer, entendeu? Entre outros, né? Não é só o governador Valadares que vem representando o fisicoturismo. Rogéria Figueira é de Manhoaçu, disputou este ano o campeonato estreantes de fisicoturismo na capital mineira. Na categoria Woman Physic, conquistou a vice-liderança. Já Rafael Dutra, também atleta de Manhoaçu, competiu na categoria Man Physic e conseguiu o sexto lugar. Para mim isso tudo ainda está meio, é muito novo, então, é, estou me considerando como um atleta, mas ainda não sei como funciona muito bem isso, e, mas eu estou gostando dessa sensação de estar, né, participando disso tudo. É bem legal, é algo que eu gosto muito, muito de fazer mesmo, e é isso. Eu tenho duas grandes amigas, né, uma até colega da época da faculdade de direita, a Rafaela Rabi, que faz isso aí, aqui em Valadares, não sei se ela está mexendo ainda, e a Estherzinha lá de Vigifora, né, até apareceu na imagem aí. Obrigado. Obrigado.